Oi, oi gente! Hoje eu estou aqui para passar uma receita que além de fazer bem para a saúde, é super refrescante. É o geladinho detox! Fica comigo até o final desse vídeo para conhecer essa maravilha! Mas antes, não esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e ativar as notificações para ser informado toda vez que eu lançar um vídeo novo. Bom, gente, nessa época do calor, as pessoas procuram algo gostoso, refrescante e geralmente acabam optando por sorvete e dessa forma acabam saindo do foco do plano alimentar. Então, com o geladinho detox, você mantém o foco e está recebendo muitos nutrientes e algo refrescante e muito saboroso, tá? Além disso, nesse geladinho, você vai ter os benefícios da melancia, do gengibre, do hortelã, que são antioxidantes que vão auxiliar o seu corpo a eliminar as toxinas. E se você quer saber mais dicas de alimentação, nutrição, venha fazer parte do meu canal do Telegram. Eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo. É só clicar que você vai ser encaminhado direto para o canal. Então, venha fazer parte dessa comunidade que está incrível! Bom, gente, esse geladinho, ele vai fornecer para você 60 calorias, 13 gramas de carboidrato, 1 grama de proteína e nada de gordura. Então, ele fica assim muito gostoso, muito refrescante, vale a pena fazer, tá? Música Passa essa receita! Conte aqui nos comentários se você gostou, que eu quero saber. Espero que vocês tenham gostado da receitinha de hoje. Não esqueça de curtir esse vídeo e de compartilhar com os amigos e familiares. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!